Então e no segundo café da manhã? Olá, Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar de mais um membro da Irmandade do Anel, daquele que é o mais novo, mas não o menos corajoso, Peregrino Tuque ou então Pippin. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. E este vídeo é então dedicado a todos aqueles que pediram este tema, Thalia Melos, Aron Xavier, Luís Filipe, Tiago Henrique Lima da Silva e Bruno Rost. Antes de mais, quero mandar um grande beijinho ao Gustavo e agradecer ao Gustavo aqui do DT que está responsável pela parte das legendas, pois foi ele que fez o roteiro para este vídeo. Vamos lá está, começar pelo nome. A palavra Peregrin é derivada do latim e, como já indica, é usada para se referir a pessoas que vagam ou perambulam. Peregrin é a tradução de Hazanur, o seu nome em Westron, o idioma comum falado pelos povos da Terra-média. Hazan significa estranho e Hazan, estrangeiro. Filho de Paladín II e Englantin Banks, Pippin é o terceiro de cinco filhos do casal, além de ser trineto de Gerontius Tuque, o velho Tuque, famoso por ter alcançado a incrível marca de 130 anos. Para saberem mais sobre Gerontius Tuque, confiram o TT 184. E, como é da praxe no meu obitesco, as aves genealógicas entrelaçam-se, o que faz com que muitos óbitos tenham parentes em comum, mesmo que seja apenas um parente distante. Pippin, por exemplo, é primo em primeiro grau de Mary Brand Book, por parte do seu pai, além de ser primo em segundo grau de Frodo e também um parente distante de Bilbo. Peregrin Tuque nasceu em 2.990 da Terceira Era e morreu, pelo menos, no ano de 63 da Quarta Era. Conforme os registros do calendário do Shire, ele terá vivido entre 1390 até meados de 1484, o que nos dá, pelo menos, 95 anos. Durante a Saga do Anel, Pippin estava na sua vintolescência, considerado como os anos irresponsáveis dos óbitos, que separam a infância da maioridade que se dá aos 33 anos. Pippin foi um dos primeiros a juntar-se a Frodo na sua jornada, uma vez que ele e Sam acompanharam Frodo até Creek Hallow, a Criconcavo, Cova dos Grilos, acompanharam então Frodo quando supostamente ele estaria a mudar-se de Hobbiton, a Vila dos Óbitos, para Creek Hallow, Criconcavo. Esta mudança era então parte de um plano que Frodo tivera com Gandalf, mas o que ele não sabia era que os seus amigos sabiam que ele não pretendia mudar-se para Criconcavo, mas sim partir em direção a Rivendell. Foi nessa viagem até a Terra dos Bucos que eles se cruzaram pela primeira vez com os Cavaleiros Negros. Encontraram-se também com Gildor e os Elfos. Gildor ficou preocupado com o atraso de Gandalf, uma vez que este os deveria estar a acompanhar. E o último susto foi na quinta na fazenda do Lavrador Maggot, uma vez que os seus cães atacaram Frodo e Sam e não atacaram Pippin porque eles já o reconheciam. Quando saíram da fazenda do Lavrador, Mary estava à sua espera para os guiar até casa e lá em casa tinham um jantar e um banho preparado por Fredgar Bulger, que também era amigo de Frodo. Depois da refeição, Frodo iria contar aos seus amigos qual o seu verdadeiro plano, mas não sabia por onde é que havia de começar. Porém, Frodo também descobriu que sua amizade com eles era ainda mais forte do que ele esperava. Mas eu tenho de partir, afirmou Frodo. Não posso evitá-lo, queridos amigos. É muito triste para todos, mas é inútil tentarem deter-me. Já que adivinharam tanto o que se passava, ajudem-me, por favor, e não me detenham. — Não compreendes — declarou Pippin. — Tu tens de ir e, portanto, nós temos de ir também. O Mary e eu vamos contigo. O Sam é um tipo excelente e seria capaz de se lançar nas guelas de um dragão para te salvar, se não te pressasse nos seus próprios pés. — Mas tu precisarás de mais do que um companheiro na tua perigosa aventura. — Meus queridos e adorados hobbits — exclamam Frodo, profundamente commovido — não posso permiti-lo. Essa foi outra decisão que tomei há muito tempo. — Falam de perigo, mas não compreendem — não se trata de nenhuma caçada ao tesouro, de nenhuma viagem de ida e volta. Fugirei de perigo mortal para perigo mortal. — Claro que compreendemos — afirmou Mary em tom firme — por isso, decidimos ir também. Dos quatro hobbits, Sam, Frodo, Mary e Pippin, uma vez que Fredgar Bolger ficou no Shire, não partiu com eles do condado, Pippin foi o que se mostrou mais incomodado com a floresta velha. E, antes de entrarem, ele perguntou realmente se as lendas sobre a floresta eram verdadeiras, e sim, mostraram-se verdadeiras, uma vez que as árvores pareciam estar sempre a mudar de sítio e até foram atacadas pelo velho salgueiro homem. Mary e Pippin provavelmente teriam sido mortos pelo salgueiro se não fosse Tom Bombadil que vem em seu socorro. Eles ficaram uns tempos em casa de Tom Bombadil e, mais uma vez, foram salvos por ele depois de terem sido capturados pelas criaturas tumulares. Depois do resgate, Tom Bombadil tira de dentro da tumba um pequeno espólio aos hobbits pequenas adagas. Adagas essas que são os punhais do ponente e vocês podem conferir tudo sobre elas no TT 203. Em Bree, no pó nem empinado, Pippin não demora a cair nas graças dos outros visitantes da estalagem e começa a contar toda uma história sobre o aniversário de Bilbo e do seu desaparecimento. Mas, felizmente, Frodo consegue interromper a narrativa antes que Pippin conte coisas demais. Depois cruzaram-se com Strider, passe largo, passe gigante, seguem o caminho de Rivendell e Frodo é atacado pelo rei bruxo dos Nazgul e é ferido. Em Rivendell, Valdefenda, quando Pippin descobre que Sam irá acompanhar Frodo na sua jornada, ele fica triste, mas Gandalf consegue convencer Elrond a que Pippin e Merry se juntem à Irmandade e façam então os nove membros. Falta arranjar mais dois, disse Elrond. Vou pensar no assunto e talvez arranje na minha casa algum que me pareça bem para o fim em vista. Mas assim não ficará o lugar para nós, exclamou Pippin, cheio de desânimo. Não queremos ficar para trás. Queremos ir com Frodo. Dizem isso porque não compreendem nem podem imaginar o que o espera, redarguiu Elrond. Frodo também não, disse Gandalf, a apoiar inesperadamente Pippin. Nem nenhum de nós o compreende claramente. É verdade que se estes óbitos compreendessem o perigo que o espera, não ousariam ir. Mas mesmo assim continuariam a desejar ir ou a desejar serem capazes de ousar e sentir-se emvergonhados e infelizes. Acho, Elrond, que nesta questão seria conveniente confiar mais na sua amizade do que numa grande sabedoria. Mesmo que escolhesse para nos acompanhar um nobre elfe como Glorfindel, ele não poderia atacar a Torre Negra nem abrir caminho para o fogo, apesar do poder que possui. Em Moria, Pippin testa duas vezes a paciência de Gandalf. A primeira é quando eles estão às portas de Moria antes de conseguirem entrar devido às suas perguntas tolas. E a segunda ocasião foi quando Pippin decide jogar uma pedra para dentro de um poço. Depois de ser mandado a pedra, começam a ouvir-se uns tambores e uns ecos que podem ou não ter derivado da sua atitude. E aí temos a famosa frase, full of a tuque, tol de um tuque, e como castigo, Gandalf coloca Pippin de vigia. Porém, antes que o seu tempo de guarda acabasse, Gandalf vai chamar Pippin e diz para ele ir dormir e substitui-o. Em Lórien, Pippin ganha de Galadriel um pequeno cinto prateado cuja fivela é uma flor dourada. Houve outros dois presentes da Senhora de Lórien que foram comuns para todos os membros da Irmandade. O primeiro foi um pequeno broche de formato semelhante a uma folha verde raiada de prata. E o segundo foram capas élficas que foram descidas pela própria Galadriel e pelas suas áreas. O líder dos elfos que entregou estes presentes aos membros da sociedade, aos membros da Irmandade, disse que nunca antes tínhamos vestido forasteiros com as roupas do nosso próprio povo. Após Boromir tentar tomar o anel do Frodo, este volta ao pé do grupo e conta o que se passou. Merry e Pippin tentam então ir em socorro do amigo, mas, em vez de conseguirem encontrá-lo, eles chamam a atenção do grupo Ice e então dá-se uma emboscada à Irmandade do Anel. Apesar dos forços de Boromir que morre a tentar protegê-los, Merry e Pippin são capturados, mas não saírem de escurtar em alguns membros. Merry e Pippin são capturados sem qualquer ferimento, pois Saruman sabe que um hobbit tem um anel. Que hobbit é, ele não sabe, por isso, para não correr nenhum risco, os hobbits teriam de estar ilesos. Durante a marcha para Isengard, o grupo dos Uruk Ice começou a ser seguido. Felizmente, não como Merry e Pippin esperavam que fosse Aragorn, Gimli e Legolas, mas sim por cavaleiros Rohirrim. Nesse momento, Pippin arrepende-se de nunca ter estudado nada, de nunca ter olhado para um mapa da Terra-média, pois ele nunca sentiu necessidade disso, pois sempre se encontrou perto de Aragorn, Gandalf ou Frodo. Tudo o que sabia sobre Rohan era que vinha de lá o cavalo de Gandalf e isso já lhe dava um pouco de ânimo. Mas o facto de estarem a ser seguidos por cavaleiros de Rohan deixou-o ainda mais preocupado. Pois as chances de ele e Merry serem confundidas com orques eram elevadíssimas e os Rohirrim estavam armados e de vez em quando atacavam o grupo dos Uruk Ice com arco e flecha. Pippin, quando foi posto a correr, teve uma visão de que Aragorn o estava a seguir, então ele sabia que se continuasse a seguir a marcha dos Uruk Ice, as suas pegadas iriam ser sobrepostas. Então ele decide sair um pouco do pé do grupo, pisar o chão com força para deixar as suas pegadas bem acentes e solta então o seu broxo com a florzinha verde, de forma a que Aragorn conseguisse encontrá-la. Novamente, Pippin mostra que o tolo de Uruk ficou mesmo em memória, pois ao perceber-se da ganância de Grishnak, um líder orque, ele começa a fingir que tem um anel e começa então até a imitar Gollum. Ele e Merry conseguem então enganar o capitão orque que os leva então de ao pé do acampamento. Porém, antes de ele conseguir fazer alguma coisa aos dois, é dispassado por uma lança dos Rohirin. Pippin, que já tinha conseguido cortar as cordas que atavam as suas mãos, liberta-se e liberta também então Merry e eles fogem para a floresta de Fangorn. E foi mesmo no momento em que os cavaleiros de Rohan começam a atacar as forças de Saruman. E dentro da floresta, dentro de Fangorn, não tardam até conseguirem encontrar Bar-Bárbaro. Merry e Pippin decidem contar os últimos acontecimentos a Bar-Bárbaro e este decide convocar um Ent-Bad, um debate de Entes, e tomar então uma decisão do que é que poderiam fazer em prol da Terra Média. Enquanto a discussão, que é muito longa, os óbitos procuram acomodar-se. Como já não tinham pães élficos, lembas, e como os Entes não comiam, restou-lhes então beber água dos Entes. A água continha propriedades especiais e fez com que os óbitos se tornassem os óbitos mais altos de sempre. Pippin atingiu 1 metro e 34, de 4 centímetros mais baixo do que Merry. Bar-Bárbaro e os outros Entes decidem então atacar a Isengard, atacar o poderio de Saruman, e quando o conseguem derrotar, Saruman fica trancado na sua torre em Orthanc. Mais tarde, a comitiva, liderada por Gandalf, vem ao encontro dos óbitos e dos Entes, e Merry e Pippin recebem-nos com alegria e com boas provisões. Nos portões de Orthanc, Gandalf concede a Saruman a última chance para este se redimir. Que é negada, Grima decide então lançar o Palantir na direcção de Gandalf, mas erra por pouco. É Pippin quem vai buscar a pedra, mas logo seguida Gandalf tira-a das suas mãos, mas foi o suficiente para despertar a curiosidade de Pippin. Tanto que nessa noite, enquanto Gandalf dorme abraçado à pedra, Pippin vai lá, tira a pedra e consegue tocar palavras com Sauron, chegando até a ser torturado. Com que então voltaste? Porque deixaste de comunicar durante tanto tempo. Não respondi e ele continuou. Quem és tu? Continuei sem responder, mas isso causava-me um sofrimento tão horrível e ele insistia tanto que acabei por responder um óbito. De repente, ele pareceu ver-me e riu-se para mim. Foi cruel. Foi como ser espicaçado com facas. Debati-me, mas ele disse, espera um momento. Voltaremos a ver-nos em breve. Diz a Saruman que esta iguaria não é para ele. Mandarei buscá-la imediatamente. Compreendes? Diz-lhe só isso. Em seguida, olhou-me com cobiça e eu senti que me estava a ir completamente abaixo. Não, não, não posso dizer mais nada, não me lembro de mais nada. Olha para mim, ordenou Gandalf. Pippin fitou-o nos olhos. O feiticeiro fitou-o também um momento, em silêncio. E depois o seu rosto tornou-se menos severo e mostrou a sombra de um sorriso. Colocou a mão suavemente na cabeça de Pippin. Está bem, não me digas mais nada. Não te foi feito mal nenhum. Não há mentira nos teus olhos, como eu temia. Mas ele não falou muito tempo contigo. Continuas a ser um idiota, mas um idiota sincero para Green Took. Outros mais sensados poderiam ter feito pior em semelhante aperto. E para saberem tudo sobre os Palantiri, confiram o TT 183. Nesta mesma noite é vichado um Nazgul montado numa bestalada a circular por cima de Orthan. Gandalf decide então partir para Minas Tirith e para a segurança de Pippin este o leva-o. Em Minas Tirith, Gandalf e Pippin encontram Denethor, o regente de Gondor. E este tem a corneta de Boromir, que era seu filho, partida no seu colo. Pippin conta como Boromir morreu a tentar protegê-lo a ele e a Pippin. E para tentar soldar esta dívida, coloca-se à sua disposição e faz então o seguinte juramento. Aqui jure fidelidade e serviço a Gondor, e ao senhor imordomo do reino, para falar e calar-me, fazer e não fazer, vir e ir, na penúria ou na abundância, na paz ou na guerra, na vida ou na morte, desta hora em diante e até o meu senhor me libertar, ou a morte me levar ou o mundo acabar. Assim o digo eu, peregrino, filho de paladino, do Shair, dos Halflings. A maneira simples com que Pippin tratava Denethor divertia-o. Mas era estranha para os outros membros da corte. Circulou ainda um boato na cidade de que ele era um príncipe dos pequenos, Ernil Hiperianath, e que iria oferecer uma força bélica de 5 mil espadas contra o exército de Sauron. Quando Pippin encontra Faramir pela primeira vez, ele sente em Faramir uma grande nobreza, quase a nobreza que o sentia por vezes em Aragorn. Ele entendeu então todo o respeito e admiração que os demais soldados sentiam por Faramir. E sentiu também ele que era capaz de segui-lo para que direcção o fosse. Foi neste primeiro contacto com Faramir que este conta a Pippin que ele não é o primeiro hobbit que ele já viu, pois tinha-se cruzado já com Sam e Frodo. Durante o cerco de Minasirid, depois de Faramir ter sido atacado, Denethor entra em loucura e decide queimar-se a si e ao seu filho. No entanto, Pippin apercebe-se que Faramir não está morto, mas si gravemente ferido e que pode ainda ser salvo. Sendo assim, Pippin vai ao encontro de Gandalf, pede a sua ajuda e assim eles conseguem salvar Faramir da loucura do seu pai. Após a batalha dos campos de Pelennor, Pippin finalmente volta a encontrar Merry, que estava perdido a vaguear pelas ruas de Minasirid. Leva então um amigo para as casas de cura, onde ele fica a recuperar e Pippin torna-se o único representante dos hobbits que está na direcção dos portões de Mordor. E é lá mais uma vez que ele tem a chance de mostrar o valor dos pequenos do Shire. Quando tudo parece estar perdido e que todos vão ter um fim triste, Pippin começa a escutar os gritos dos homens que anunciam a chegada das águias. E assim dá-se a seguinte frase, as águias estão chegando, as águias estão chegando. No entanto, Pippin não vê o desenrolar dos factos, pois acaba por desmaiar. Ao lado de Pippin, Beragond ficou atordoado e subjugado e acabou por cair. O grande troll que o abateu inclinou-se para ele de garra escendida, pois aquelas horríveis criaturas mordiam a garganta daqueles que os faziam tombar. Então Pippin brandiu a espada para cima e a lâmina gravada da ocidentalidade rasgou a pele e penetrou profundamente nas entranhas do troll, cujo sangue jorrou negro. O monstro pareceu tropeçar e caiu com um pedregulho em cima dos que se encontravam abaixo dele. Pippin teve consciência de que ficava tudo escuro. Sufocou-o um fedor horrível e sentiu uma dor esmagadora antes de seu espírito mergulharem nessas trevas. Acaba, afinal, como eu calculava, disse do pensamento. Com a derrota do Senhor do Escuro, Sauron, os membros da Edmandade do Anel, os membros da Sociedade, permanecem há algum tempo em Minas Tirith. Depois, começam sua viagem de retorno à casa. Pippin consegue encontrar-se mais uma vez com Barbárbaro quando passam em Isengard e, quando passam em Rivendell, Bilbo dá-lhe um pequeno cachimbo. Em Bree, os quatro hobbits são alertados por Gandalf que eles não iriam encontrar a sua casa como eles a deixaram e que têm mais um teste que os irá pôr à prova. No entanto, o mago diz que não os irá acompanhar, pois toda esta jornada os treinou para este momento. Dá-se então os purgos do Shire, os purgos do Condado, e Pippin teve um papel fundamental em ir até à terra dos Tuques e trazer consigo 100 hobbits prontos para a batalha. Ele e Merry comandam o exército dos hobbits e assim conseguem derrotar finalmente Saruman. E dá-se assim o fim da Guerra do Anel. Oito anos depois dos purgos do Shire, dos purgos do Condado, no ano 1427 do calendário do Shire e no ano 5 da 4ª era, Pippin casa-se com Diamantina aos 37 anos. Três anos mais tarde, eles têm um único filho que se irá chamar Faramir. Em 1434 do calendário do Shire, Pippin sucede o seu pai e torna-se o 32º Thane do Condado, uma espécie de comandante das Forças Armadas e também é nomeado conselheiro do Reino do Norte pelo rei Elessar. Em 1484, ele decide deixar todos os seus pertences ao seu filho e parte com Merry em direcção a Rohan e depois em direcção a Minas Tirith. Lá passam os seus últimos anos de vida e quando morrem são enterrados em Hath-Dinan, onde jazem os Grandes Senhores de Gondor. No ano 120 da 4ª era, quando o rei Elessar morre, ele vai também para Hath-Dinan e Merry e Pippin são sepultados a seu lado. E é isto pessoal, hoje podemos saber um pouco mais sobre o Peregrino Tuque, o nosso Pippin, que apesar de alguns descuídos, no fim consegue sempre remediá-los e mostrar o seu verdadeiro valor. Esteve desde o início com o Frodo e nunca desistiu de lutar. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem em baixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de descrição. E têm mais duas formas de nos poder ajudar. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau, tchau.